Mas a Porto Belo me permite uma coisa que é, assim, espetacular, que eu acho que eu já me dei conta há bastante tempo, óbvio, que é entrar em contato com esses universos que me atraem. Eu tenho uma dificuldade, assim, enorme de fazer um quebra-gelo, começar uma conversa com quem eu não conheço. Não acredito. Mas é verdade, que em teoria eu não consigo ter uma linha de raciocínio. E você tem uma cultura, assim, muito mais diversificada pela tua experiência, por viver numa cidade cosmopolita há mais de 20 anos, ter que trabalhar com, sei lá, pessoas do mundo inteiro. Enfim, você tem realmente uma cultura invejável, assim, que você navega sobre vários assuntos muito bem, com muita facilidade. Eu tenho um universo do design, da arquitetura e da arte que eu me interesso e gosto de trocar com esse tipo de pessoas. Gosto de aprender, gosto de... Mas, para mim, é uma dificuldade entrar em outros universos. Falar de medicina, falar de política, falar de qualquer coisa que não está no meu território, eu tenho uma dificuldade muito grande. Daí eu puxo para algum outro lado que eu vou caminhar. Que é a sua zona de conforto. Só um parêntese, Edu. Eu, um dos meus primeiros trabalhos para ABC americano, muita gente não sabe, eu comecei minha carreira na TV americana e depois que eu vim para a TV brasileira. E agora eu trabalho nas duas. Mas eu trabalhava para um programa matinal, eles me mandaram para o Brasil para fazer a cobertura da Copa do Mundo. Copa do Mundo, você falou. Eu não sei a diferença de uma bola de futebol para uma bola de basquete. Eu falei, não é possível. Mas ali eu me vi entrevistando o Ronaldinho, o Neymar, o Pelé. E as entrevistas rendiam. Mas eu acho que... Eu tenho muitos amigos atletas, lutador de MMA, jogador de futebol americano. E eu acho que essas pessoas estão tão acostumadas a conversar sobre só aquilo, que às vezes é um alívio, um refresco. Alguém quer saber de outras coisas. Mas aí você fala sobre o quê? Sobre ostra? Se eles tiverem sorte de se inscrever na minha aula sobre ostra. Mas você, olha, eu aprecio, fico lisonjado com o seu elogio. Mas eu não consigo imaginar uma pessoa no mundo que não se apaixone pela Dua. Verdade. Posso terminar meu raciocínio agora? Pode, desculpa. Tá vendo, eu interrompo. Obrigado pelo... Eu também interrompo. Interrompo. Mas a Porto Belo... O cara tenta fazer sério, não dá mesmo. Tem uma hora que eu tenho que contar essa conversa. Olha, fala. Mas a Porto Belo me aproxima desse universo. Da arte, do design, da arquitetura. Cada vez mais, assim. Então, quando é que eu imaginar, né? Há 10 anos atrás, que eu ia ter... Poder sentar na mesa com o Oscar Medesavá, conhecer o processo criativo dele. Álvaro Cisa, Rui Otak, Paulo Mendes da Rocha. Uma turma, assim, que eu estudei a vida inteira, né? Uma turma que eu fiquei de olho a vida inteira, que eu... Eu fico pensando, né? Quem são os meus ídolos de infância? Meu ídolo de infância é o Paulo Mendes da Rocha, assim. É um cara que... E o mais engraçado foi ter interagido com ele e levar bronca dele ainda por cima. Ele ainda fez isso comigo ainda. Então... Mas, assim, ó. É realmente um universo... Esse pequeno universo que eu gosto, que eu interesso. Eu me aprofundo. E consigo, acho que, navegar muito bem, assim. Mesmo que seja sobre temas específicos, que eu não domino, mas gosto de escutar e a coisa flui. E você é a mesma coisa. Você tem uma... Você traz, né, pra Porto Belo algo que a Porto Belo já tem, mas precisa aprofundar. A gente fala muito de inovação no Porto Belo. A gente fala muito de design arquitetura. Você fala que é um arquiteto frustrado, assim. E eu acho que você já tem uma... Falta, talvez, o diploma. Falta, talvez, né? Se eu tivesse tempo... Eu tava pensando nisso outro dia. Se eu tivesse tempo, se eu pudesse voltar a estudar, eu adoraria entrar pra uma faculdade de arquitetura. Juro por Deus. É porque não é tão fácil, né? Eu... Enfim. Há outras paixões às quais eu me dedico. A minha fotografia sendo uma delas. Que também demandam tempo, né? Mas eu... O lance de ser arquiteto frustrado, eu falo com toda a minha admiração pra quem trabalha no universo de você. E é importante até pro arquiteto saber ouvir, que é o que você faz também. Isso é uma... O arquiteto é um... É um psicólogo, né? O cara tem que transformar a vida da pessoa num espaço que permita aquela vida acontecer. Então, assim, o quanto da pessoa você tem que saber, né? Então, realmente, você tem uma facilidade muito grande. Você dá muita liberdade pra gente, né? A gente se sente... É fácil falar com você e pra qualquer pessoa é, na verdade, né? Então, isso é uma baita qualidade. Obrigado, Edu. E é muito confiança, né? Eu costumo dizer que essa minha relação com o Gustavo Nasser, meu diretor de fotografia, ele é tão bom no que ele faz. Ele entende tanto o meu olhar que isso libera um mercado imobiliário dentro de mim. Pra fazer outras coisas. Eu não preciso me preocupar com luz, com a beleza, o aspecto visual do episódio. Tá na mão dele, tá com Deus, sabe? E eu acho que ele tem o mesmo comigo. Ele não precisa se preocupar com as minhas perguntas, se a entrevista vai render, se eu vou dar conta de contar aquela história naquele boteco cubano, na calçada. Eu me viro. Então, é a mesma coisa com vocês. Eu confio em vocês. Eu acho que vocês confiam em mim. E por isso a gente conquistou essa liberdade mútua, né? É realmente tão honesto, transparente, e acho de mão dupla isso, que você fez a coleção com a gente, assim. Foi uma evolução, né? A gente chamou pra fazer um áudio, depois chamou pra fazer um vídeo, depois chamou pra participar de uma viagem, porque a gente achou que os arquitetos iam querer trocar com você. Sei lá, um ano depois você tava desenhando... Enfim, tava apresentando ainda, virou editor do Arctrends, palestrante, enfim, um monte de coisa aí. E virou um criador com a gente, assim. Co-criou com a gente uma linha incrível, né? Uma linha de decorados, peças decoradas que falam muito sobre o teu universo, né? Esse universo cultural de viagens e tudo mais. Queria saber como é que foi essa experiência, assim, fora da tua zona de conforto também, né? Eu amo aprender. Eu sou uma esponja. Eu sempre fui assim. Eu lembro que eu estudei no... A gente se dá também porque eu gosto de ensinar. Muito debochado. É incrível, né? É importante a presença dele aqui pra... Desculpa, ia incomodar. Ele perde a amizade, não perde a piada. Ele perde a pergunta, mas ele não perde a piada. Mas fala dali, Horizonte. Para de vou fazer. Ó, eu prometo que eu vou dar respostas mais curtas. Mas eu lembro, eu no Santo Agostinho, colégio católico, os padres chamaram meus pais e falaram... Ele pergunta demais. Nossa, que moleque pra perguntar tudo. Aí eu falava... Não, porque a terra foi criada em sete dias. Eu falava, mas como? Eu era pequeno. Eu já era assim, né? Curioso. E eu gosto de aprender. E quando é... Enfim, nesse universo que vocês habitam, assim, que a gente habita hoje em dia, pra mim é um tesão. E o processo foi delicioso, assim, cheio de surpresas e cheio de, sei lá, elementos que eu acho que me ajudaram na minha vida. As lições que eu aprendi fazendo ali em Horizonte com vocês, eu acho que despertaram uma série de questionamentos na minha vida. E abasteceram ainda mais essa coisa. Todo lugar que eu vou, eu falo assim, essa cor aqui ia ser boa pra próxima coleção. Essa aqui também, esse shape aqui ia ser bom pra aquele revestimento. Mas eu, cara, eu digo assim, de todas as minhas parcerias, é difícil pensar numa na qual eu, assim, da qual eu me orgulho tanto quanto a nossa parceria. E isso, é claro, que passa por essa interseção eternizada, que eu acho que são as minhas peças na Porto Belo. Eu acho que elas têm muito da visão, do olhar, do expertise, da experiência de vocês. E tem muito da minha essência, né? E poder construir uma coisa, assim. E uma coisa que, pra mim, é realmente emocionante, eu recebo muita postagem, gente que me marca, com as peças em casa. No quarto, na churrasqueira, na varanda, no banheiro, na cozinha. E ver a interpretação dessas pessoas, né? O que a gente vê aqui é uma coisa, mas a minha coleção tem uma vida totalmente independente da gente, na casa dos outros. E, pra mim, eu sei que muita gente não tem a menor ideia que foi criada por mim, quais foram as inspirações por trás da peça. Mas, pra mim, eu sinto um acolhimento gratificante saber que eu, de algum jeito, sou parte daquele dia a dia, daquela rotina. Daquela criança voltando da escola, daquele primeiro beijo, daquele omelete diário. Mas, eu filosofo mesmo, eu viajo nessas coisas. E, pra mim, me deu mais vontade de virar um empreendedor, de investir em coisas que vão habitar esses universos que não são conectados ao meu dia a dia.